Primeira vez que eu participo desse evento, um evento excelente para o alinhamento das expectativas que a gente tem com o futuro da comunicação, seja através do rádio, que é a rádio Itatiaia, a qual eu faço parte, ou da televisão. Então, foi um momento de debate com pessoas que têm muita experiência com isso, com o desafio que nós temos de falar com esse novo público que surge, os novos jovens que não estão tão habituados à televisão no formato ordinário dela, como no rádio, mas são demandantes de conteúdo. Nós somos grandes produtores de conteúdo e nós temos que entender como entregar esse conteúdo para cada um deles. Isso foi um dos pontos discutidos hoje no painel que eu participei. Falamos também sobre a parte comercial, o desafio de investir, o desafio do custo financeiro, de estar atualizado com o mercado, com tudo isso que tem surgido, e o desafio de se fazer mais dinheiro, porque a grade de uma rádio ou a grade de uma televisão é limitada, mas a gente entende, e foi falado isso hoje, que a gente consegue produzir para multiplataforma e com isso buscar receita, buscar faturamento via outras fontes que não só a grade do rádio tradicional.